E o momento agora é de opinião. Agora, no Jornal da Mercosul, ponto de equilíbrio, com o doutor João Guilherme. Doutor João, bom dia! Bom dia, Daniel, bom dia a todos. Hoje eu quero falar sobre alterações importantes do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid. O Ministério da Saúde anunciou ontem que vai aplicar uma dose de reforço da vacina, uma terceira dose para pacientes que se mostraram mais vulneráveis em estudos. A partir do dia 15 de setembro, serão enviadas aos estados doses extras de vacina para contemplar esse reforço sem interferir no programa que já está em damento e que isso é muito importante. As doses de reforço deverão ser preferencialmente com vacinas da Pfizer, podendo ser substituída por AstraZeneca ou Janssen. Inicialmente, a dose de reforço será ofertada para idosos com mais de 70 anos e imundos suprimidos, que são pessoas com um sistema imunológico mais fragilizado, por exemplo. Pessoas com câncer, com HIV ou que passaram por transplantes. Uma outra alteração anunciada pelo Ministério da Saúde é a redução do intervalo da AstraZeneca e da Pfizer, que vai passar de 12 para 8 semanas. Essas alterações foram feitas após o estudo do INCOR, em parceria com a USP, que mostrou uma queda importante no número de anticorpos de idosos vacinados há mais de seis meses. Então, pessoal, aqui em Curitiba é preciso estar atento ao aplicativo Saúde Já para receber informação sobre a dose de reforço ou antecipação da segunda dose. Vamos seguir de olho nos achados da ciência e fazendo, é claro, nossa parte pelo fim dessa pandemia. Um grande abraço a todos e até mais. Obrigado.